S.O.S. Essa história de traição é perigosa demais Cuidado com a sua vida, não se arrisque tanto assim, rapaz Ela já brigou com ele, não tem mais nada a perder Se ele te pegar com ela, quem sofre as consequências é você Existe um corno que é cego, recebe chifre e finge que não vê Mas esse que você está chifrando, é perigoso e eu vou dizer porquê Ele é bravo, anda armado, vivi dizendo que é chapa quente Cuidado que esse tipo de porno é um corno valente Ele é bravo, anda armado, vivi dizendo que é chapa quente Cuidado que esse tipo de porno é um corno valente Cuidado que esse tipo de porno é um corno valente Essa história de traição é perigosa demais Cuidado com a sua vida, não se arrisque tanto assim, rapaz Ela já brigou com ele, não tem mais nada a perder Se ele te pegar com ela, quem sofre as consequências é você Existe um corno que é cego, recebe chifre e finge que não vê Mas esse que você está chifrando, é perigoso e eu vou dizer porquê Ele é bravo, anda armado, vivi dizendo que é chapa quente Cuidado que esse tipo de porno é um corno valente Ele é bravo, anda armado, vivi dizendo que é chapa quente Cuidado que esse tipo de porno é um corno valente